O que é a alma? Os mitos de Prometeu e Hércules. Nós hoje estamos vivendo tempos muito difíceis para a raça humana, onde o desequilíbrio entre os valores materiais e espirituais chegou ao seu ápice, trazendo com isso o caos moral que jogou a humanidade no mais bestial egoísmo, onde o homem esqueceu quase completamente o seu lado espiritual, ou seja, a sua alma divina. Mas o que é nossa alma realmente? Vamos tentar aclarar aqui hoje o que a maioria das pessoas chama nosso eu superior, anjo solar, anjo da guarda, espírito, mônada ou outros termos menos comuns, esclarecendo um pouco este fascinante assunto. Em primeiro lugar, vamos tentar sintetizar o que os ensinamentos arcanos nos dizem sobre esse complexo ser chamado homem, composto de três partes, personalidade ou ego, alma e espírito. E entender, então, como um puríssimo raio do espírito ou mônada espiritual, desce das mais altas dimensões divinas para encarnar na Terra, naquilo que chamamos ego ou personalidade, através de um... Muito bem pessoal, então quem é o homem? Como a gente está vendo, o homem é mais complexo do que a gente pensa, porque todo ser humano tem três partes. Ele tem a parte espiritual ou mônada, ele tem a alma e ele tem o ego ou personalidade. Vamos começar falando do ego ou personalidade, que é aquilo que a gente mais conhece. Como todo mundo sabe, nós temos um corpo físico e esse corpo físico, ele é composto de sete subníveis de matéria. A gente conhece aquelas mais densas, por exemplo, a matéria concreta, a matéria líquida e a matéria gasosa. Além desses três tipos de matéria, nós temos mais quatro tipos de matérias etéricas. Que são bem mais sutis. Então o nosso corpo físico, ele é composto de sete subníveis. O corpo físico denso e o corpo etérico, composto de quatro héteros. Muito bem. Dentro desse corpo físico, tem o que a gente chama de corpo astral, o corpo emocional. Esse corpo também, ele é composto de sete subníveis. E cada subnível, ele é cada vez mais sutil. Ou seja, a matéria, quanto mais sutil ela é, mais evoluída ela é. Então, dentro do corpo físico, nós temos o corpo astral. E dentro do corpo astral, nós temos o corpo mental. O corpo mental, ele também é composto de sete níveis. Agora, é aqui, exatamente, no corpo mental, que acontece tudo o que nós vamos pensar hoje. É aqui no corpo mental. Por quê? A personalidade, ele é composto de sete níveis de matéria física, sete níveis de matéria astral e quatro níveis de matéria mental. Matéria do sétimo, sexto, quinto e quarto. Porque depois, existe um vácuo, existe um buraco, que não nos liga com a matéria do terceiro, segundo e primeiro plano mental. É aqui que acontece o todo mistério. Vamos começar agora a entrar nos grandes mistérios da encarnação do nosso espírito. Como que o nosso espírito, ele vai chegar, sair lá desse plano monádico, lá em cima, um plano que fica na sétima ou oitava dimensão, e ele vai descer para chegar até aqui embaixo. Como que Deus, ou a monada, vai chegar aqui embaixo? Como que aquele ser, que foi Jesus Cristo, ele chegou a falar assim, eu e o Pai somos um. O que significa essa palavra de Jesus? Ele quis dizer o seguinte, que aquele ser, a personalidade de Jesus, pode dizer, eu e a minha monada somos um. porque ele fez essa ligação. Tudo começou, a história começa mais ou menos há 18 milhões e meio de anos atrás. Há 18 milhões e meio de anos atrás, o planeta Terra, ele não existia no planeta Terra o reino humano. Existia só o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. E existia, nos planos superiores, o reino espiritual e o reino acima. E aí houve uma ordem do nosso logo solar para que houvesse essa ligação entre o céu e a terra. Então, para fazer essa ligação entre o céu e a terra, foi preciso, então, pela primeira vez, a criação do reino humano. E o reino humano, ele foi criado há exatamente 18 milhões e meio de anos atrás. Como que isso aconteceu? O nosso Logos divino, ele deu uma ordem a todas as nossas monadas humanas, ou a quarta hierarquia criadora, para que ela encarnasse. E o que essa monada fez? Então, a nossa monada, ela criou o que a gente chama de tríade espiritual. Ou seja, ela criou corpos nas dimensões mais baixas. Muito bem, qual é a primeira dimensão abaixo da monádica? É a espiritual ou átmica. Então, a monada criou um corpo espiritual ou átmico. Depois, ela criou um corpo intuitivo ou búdico. E depois, ela criou um corpo manásico ou a mente abstrata. Ou seja, ela fez uma tríade espiritual. Da mesma forma que estava vendo lá de baixo a tríade humana. Muito bem. A monada, ela não conseguiu baixar mais do que até o terceiro subnível mental. E aí que houve realmente, houve um grande abismo entre o terceiro nível mental e o quarto nível mental. Houve um buraco. E é aí que começa toda a nossa história. E é aí que começa a história do Prometeu cósmico. Um ser que veio realmente completar esse vácuo que existia entre a tríade espiritual e a tríade humana. Quem é esse Prometeu cósmico? Há 18 milhões e meio de anos atrás, o nosso logo solar enviou uma ordem a todas as mônadas humanas, a quarta hierarquia criadora, para que elas encarnassem. E ela começou a fazer o trabalho dela, criando os corpos que a gente chama que são os corpos da tríade espiritual. Quando chegou aqui, nesse subnível, ela não conseguiu baixar mais. E aqui, então, é que vai ser criada a grande ligação entre o mental abstrato e o mental concreto. Entre a personalidade humana e a nossa mônada. Porque no começo, a nossa mônada, ela não conseguia baixar disso aqui. E há 18 milhões e meio de anos atrás, que era a época em que estava evoluindo a terceira subraça da raça humana, que era a raça lemuriana, aconteceu o que até hoje foi considerado o maior acontecimento espiritual desse planeta. Há 18 milhões e meio de anos atrás, para que acontecesse esse processo que a gente chama de individualização, ou seja, o processo onde o homem animal, ou seja, não era um homem humano ainda, o homem animal, ele pudesse se tornar um homem espiritual. Quem era, na verdade, o homem animal? O homem animal era um ser lemuriano, entendeu? Mas era um animal, parecendo com um gorila, um macaco, alguma coisa, mas era o que havia mais de evoluído, mais de evoluído no reino animal. Mas, porém, eles não tinham mente. Eles não tinham mente, porque a mente, não existia ainda a mente nessa época. E a grande coisa que os anjos solares vieram fazer, esse Prometeu Cosmo, foi trazer a mente aqui para a Terra. Por isso é que os anjos solares, eles são chamados, eles são chamados de senhores da mente, os senhores do fogo, que o fogo é o símbolo da mente. E como é que eles fizeram isso? Como que eles fizeram isso? Eles vieram, como eles já tinham capacidade, como eu falei para vocês, eles já tinham sido seres humanos, eles tinham a capacidade de descer até os subníveis, onde a nossa mônada humana não conseguia. Mas esse anjo solar, ele conseguia baixar mais, porque ele já foi ser humano há muitos milhões de anos atrás. Então, o que esse anjo solar fez? Esse ser magnífico, ele, que era um ser de evolução muito grande, ele veio trazer a centelha da mente para o homem animal lemuriano. E como é que ele fez isso? E como é que ele fez isso? Ele, há 18 milhões e meio de anos atrás, ele jogou uma molécula do próprio corpo dele e encarnou naquele homem animal. Ou seja, um tremendo sacrifício que ele fez para um ser cósmico de alta evolução vim aqui e tomou um corpo tão rude como era o corpo de um animal lemuriano da terceira sub-raça da Lemúria. E aí, nós vamos agora fazer uma pausa para entender realmente o que é a lenda de Prometeu. E aí